Quero desejar a você um feliz ano novo, cheio de esperança, saúde, paz, harmonia e boas amizades. E para você também, que não usa máscara, que faz aglomeração, que não se cuida e leva o perigo para pessoas da sua família. Eu quero desejar a você esse recado. Aproveita o seu último dia do ano, hein? Inscreva-se no meu canal e ative o sininho.